A zona de conforto pode ser entendida como uma série de comportamentos que adotamos por costume. As pessoas que estão acomodadas à sua rotina e que não se arriscam estão em sua zona de conforto, onde as situações não mudam e você fica parado no tempo. Se você trabalha no mesmo emprego há algum tempo, mesmo estando insatisfeito com ele, provavelmente você esteja na sua zona de conforto. Se você deseja entrar em uma faculdade ou passar em um concurso público, mas não inicia sua preparação ou sempre há a dia, provavelmente você esteja também na sua zona de conforto. A fronteira da zona de conforto representa uma barreira psicológica. É como se fosse uma cerca que de um lado está a pessoa e do outro os objetivos. E essa cerca nos impede de encarar desafios e melhorar a nossa qualidade de vida. Sair da zona de conforto nos permite realizar coisas incríveis. É possível estar completamente satisfeito com o trabalho, com a saúde, com a companhia, com os amigos, enfim, com toda a sua vida. Tudo dependerá de você. Para chegar aonde a maioria não chega, é preciso fazer o que a maioria não faz. Todas as pessoas que alcançam seus objetivos sabem que a segurança é uma ilusão. Passar um tempo fora de sua zona de conforto fará você se sentir vivo como nunca antes. Cada pessoa tem o poder e a responsabilidade de sair de sua zona de conforto. Mas para isso, é necessário fazer uma autoanálise da vida. Pergunte-se, você está satisfeito? Há espaço para melhorias? Vem à sua mente alguma coisa que você não faz, mas gostaria de fazer? Identificando quais comportamentos o incomodam e o que você gostaria de realizar na sua vida, o próximo passo é agir. Saindo da zona de conforto, você experimentará um sentimento de realização que vai aumentar sua confiança e vai lhe permitir usar todo o seu potencial para alcançar o sucesso. Existem inúmeras atitudes que você pode tomar para sair da zona de conforto, mas neste vídeo daremos 4 dicas que poderão ser de grande utilidade. Você já pensou em aprender a tocar um instrumento musical, aprender um novo idioma, praticar alguma atividade física? Tente algo novo. Isso trará a você uma motivação extra e lhe proporcionará ânimo para buscar coisas ainda maiores. A primeira dica é, faça alguma coisa que você nunca fez antes. Tente utilizar melhor o seu tempo, o tempo que você gasta com coisas banais, como TV e redes sociais. Use esse tempo para dar atenção à família, ler um livro, estudar ou fazer algo que você sabe que precisa ser feito e só fica adiando. A segunda dica é, por uma semana, esqueça a TV e as redes sociais. Já pensou em mudar o trajeto para a escola ou para o trabalho? Ouça novas músicas, passe a admirar mais a paisagem. Pense em algo que você pode fazer hoje para sair da sua zona de conforto. Elogie alguém, diga a alguém importante que o ama. Isso provocará uma mudança em suas emoções e te permitirá pensar em coisas ainda maiores. A terceira dica é, saia da sua rotina até mesmo nos detalhes. Se você não tem o costume de dar a sua opinião, desafie-se a falar. Durante uma reunião de trabalho, na aula ou entre amigos. Faça uma pergunta pertinente, comente o assunto e dê sua opinião. Se você é muito tímido, comece aos poucos para vencer essa dificuldade. A quarta dica é, dê a sua opinião. Quando você descobre que a única coisa que faltava era tomar a decisão e que, na verdade, você é capaz de fazer muito mais do que acreditava, imediatamente aumenta a confiança que você tem em si mesmo e, assim, começará a realizar tudo aquilo que, a princípio, tinha medo. Sair da zona de conforto lhe proporcionará descobrir potencialidades que você não conhecia. As rotinas levam a uma sensibilidade muito plana, em que tudo é previsível e, dessa maneira, frequentemente chato. Assim, fazendo mudanças, você altera o seu mundo emocional, trazendo sensações muito agradáveis, como a capacidade de se surpreender. E isso te fará ver a vida sob uma perspectiva mais animadora, o que, consequentemente, te deixará mais motivado para realizar os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você possa receber os conteúdos semanais. E lembre-se, se você deseja chegar onde a maioria não chega, deve estar disposto a fazer o que a maioria não faz.